Olá, eu sou o pastor Jadel Fernandes, está começando mais um quadro Resgatado das Heresias e do Sistema Opressor Se você quiser fazer parte também desse projeto, você pode gravar o seu vídeo e enviar para nós No final desse vídeo eu volto para dar mais informações Vamos lá para o testemunho de hoje Quando a gente está dentro de uma igreja e faz parte daquele ministério E o pastor prega daquela maneira, ensina daquela maneira A gente vai passando anos e anos e termina colocando aquilo dentro da cabeça da gente E a gente, tudo o que ele fala, a gente acha que está certo Porque está tudo aqui, fica tudo aqui, a gente vai caminhando assim E assim eu fui aprendendo a fazer voto, a fazer campanhas A casar e descasar É tanto que eu cheguei a casar três vezes A paz do Senhor Jesus Cristo Eu me chamo Lourdes E eu moro aqui em Fortaleza Eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida Da minha trajetória, por onde passei Porque eu vou dizer que desde os meus 19 anos Que Se alguém me perguntasse, você é crente? Eu dizia, sou evangélica Eu dizia, sou Nessa trajetória da minha vida Com esse nome de evangélica Eu passei a conhecer várias igrejas Meu marido vivia pulando de igreja em igreja Como diz assim Até um ditado esse, né? Pula de galho em galho Meu marido era assim Vivia de igreja em igreja Procurando profecias Procurando revelações E eu, como era esposa Tinha que estar ao lado dele Eu saia, né? E nesse negócio Fui conhecendo várias doutrinas E muita coisa às vezes me incomodava Porque em quase todas as igrejas que eu passei Era desse tantinho assim que eu digo De Bíblia Porque era desse tantão assim Ó Bem muito tão assim De heresia De mentira Doutrina de homem Se eu for dizer que passei por doutrina Da palavra de Deus Nessa trajetória Que eu passei na minha vida Eu vou dizer que passei Uma vez Então assim eu vivi De igreja em igreja Conhecendo doutrina Doutrina de O qual o pastor mandava fazer Voltos Campanhas Mandava Ensinava Ensinava que se não desse certo Você se casar Com aquele marido Que você estava com isso Se não desse certo Podia se separar Podia se casar novamente E nessa trajetória da minha vida Eu vou dizer Eu conheci muitos falsos profetas Eu li a Bíblia Mas eu não vou dizer pra vocês Que eu lia A Bíblia E entendia toda ela Porque eu não entendia Quando a gente cresce Quando a gente está dentro de uma igreja E faz parte daquele ministério E o pastor prega daquela maneira Ensina daquela maneira A gente vai passando anos e anos E termina Colocando aquilo dentro da cabeça da gente E a gente Tudo que ele fala A gente acha que está certo Porque está tudo aqui Fica tudo aqui A gente vai caminhando assim E assim eu fui aprendendo A fazer voto A fazer campanhas A casar e descasar É tanto que eu cheguei a casar três vezes Casei três vezes E dessa maneira eu tive minhas filhas Criei minhas filhas E pra glória de Deus Gemene chorando Mas eu sempre estava ali na igreja Criei minhas filhas na igreja Aprendi que quando a criança nasce Com 15 anos A gente apresenta na igreja E dessa maneira eu criei minhas filhas Criei minhas filhas Fazendo parte de conjunto de criança Conjunto de mocidade Conjunto de senhora E a minha vida foi assim Dirigindo o vale de bênçãos Dirigindo o cerco de oração Dirigindo o trabalho na igreja Sabe? Mas eu sentia um vazio dentro de mim Os cultos de senhora Era muito aprofetada Muito profecia Era muito sapateado Era tanta coisa E eu como acontecia sempre De eu estar representando lá nos cultos de senhora Porque a gente visitava muita igreja Porque aí a presidenta do departamento de senhora A senhora dizia assim Que se a gente não visitasse Quando fosse no nosso culto Não ia ter muita gente Aí eu fui vivendo a minha vida assim Visitando igrejas e igreja Por causa dos cultos de senhora Para quando fosse ter culto de senhora Na nossa igreja Ter bastante crente A igreja está lotada Mas era assim Igreja inchada Entendeu? Igreja inchada Porque Cheia do Espírito Santo Não era E quando era nos cultos de senhora E aquela Tanta palavra Profecia Ah meu pai Ah senhor Hoje eu agradeço ao senhor Hoje eu agradeço ao senhor Às vezes eu me olhava assim E achava que tinha algo diferente em mim Porque eu via a senhora que estava sentada do meu lado Tudo era profetizando Era falando em línguas estranhas Aí eu olhava assim E achava que tinha algo diferente em mim E realmente tinha Porque em toda essa trajetória minha Eu sentia um vazio dentro de mim Que eu sabia que tinha algo diferente Depois de ter passado por várias igrejas Aprender várias doutrinas de homem O qual eu era obrigado a dar o dízimo Naquele mês eu não desse o dízimo Quando fosse no próximo mês Eu tinha que dar o mês que eu não tinha dado Se adoecesse alguém na minha casa Um filho Eu me sentia constrangida Em tirar o dinheiro Pra comprar remédio pro meu filho Ou pra comprar alguma coisa pra eu comer Porque o pastor dizia Que nós não devíamos fazer isso Que o dinheiro Era da igreja Era do Igreja Era do Do senhor Como eles dizem Eles dizem que o que é do senhor Nós não podemos Estar roubando Como eles lêem Somente aquela passagem de Malaquias O qual eles Nos constrangem A dizer Que quem não dá o dízimo É amaldiçoado O devorador vai entrar dentro da tua casa Vai entrar nas tuas finanças Vai vir doença pra tua casa Vai vir Se uma geladeira se quebrar Se alguma coisa na tua casa se quebrar É porque tu não deu o dízimo naquele dia Naquele mês E dessa maneira eu fui criada Fui criada dentro de uma denominação Conhecendo várias igrejas Várias doutrinas Eu fui criada Angustiada Vendo que aquilo não era certo Aquilo estava errado Tinha um vazio dentro de mim E eu queria Eu queria encontrar algo pra preencher aquele vazio Mas que viesse do céu Viesse de Deus Certa vez Meu genro Assistindo um programa de rádio Ele ouviu falar De um pregador Que pregava As doutrinas Do evangelho genuíno Falava sobre o disso Falava sobre casamento E certa vez Quando a programação começou A minha filha me chamou Pra eu assistir Aí eu vou dizer A primeira vez Que eu escutei a pregação Daquele pregador Eu disse Pronto Aqui Que é a verdade Que eu estou procurando Eu ouvi Essa pregação No rádio E quando foi No domingo Eu já fui com a minha filha Era um dia na semana E quando foi no domingo Eu já fui Pra igreja Conheci esse pastor Hoje Eu glorifico Exalto O nome do Senhor Pela vida desse pastor Que eu conheço Vou já dizer o nome dele Pois é Porque Quando é Um pastor Que prega A palavra do Senhor Jesus Ele lê Bíblia Ele lê capítulo Ele lê versículo E ele ainda diz Abra a Bíblia Acompanhe Ele ainda diz assim Se eu Um dia aqui Nesse ponto Eu pregar a heresia Vocês são os primeiros A chamar a minha atenção Eu glorifico a Deus Exalto o nome do Senhor Por isso Porque Quando eu fui conhecer No domingo Eu fui com a minha filha Conhecer Ele Não foi aquele tipo De eu chegar e ficar procurando Ai cadê ele O culto terminou Ele se escondeu Eu não vi ele sair Porque Nas igrejas heresias Quando Um irmão Uma irmã Procura um pastor Para falar Às vezes ele se esconde A gente vê Ele lá no porto Mas na hora De sair A gente não vê ele sair não Se a gente procurar Para falar com eles É luta Viu É luta E outra coisa Ele não sabe nem Do seu endereço Não sabe nem Onde você mora Mas para estar lá No púlpito Jogando mal de sangue Se você não der o disco Você vai ser amaldiçoado E falando em gafanhoto E falando tanto gafanhoto Ai Ai amados irmãos Para a honra e a glória Do Senhor Jesus Conheci o pastor Jardel Fernandes E digo para você Se você quiser Ouvir Bíblia Ouvir pregação Que prega A Bíblia O evangelho genuíno Eu te digo Procure Pastor Jardel Fernandes No Youtube Lá você tira Todas as suas dúvidas Sobre dízimo Sobre casamento Sobre oferta Sobre arrebatamento Todas Todas as dúvidas Que você quiser tirar Você encontra lá Sobre batismo Porque De que adianta Você estar numa igreja herége Descer as águas Se batizar E continuar lá Só aprendendo heresia Então eu te convido Se você está Numa igreja herége Está angustiada Tem um vazio No teu coração Já sabe Você não está No lugar certo Saia Mas saia correndo Porque a palavra de Deus Até diz Saia dela Porro meu Não permaneça Viu Então eu quero Finalizar aqui O meu Meu vídeo Se for possível Continuarei Na próxima vez Que o Senhor Abençoe vocês E que vocês Sejam libertos Das heresias Em nome Do Senhor Jesus Vamos nos preparar Para a vinda De Cristo Porque nós Precisamos Estar Atento Aquilo que nós Ouvimos Para poder colocar Em nossa mente Em nosso coração Para quando o Senhor Jesus Vim é buscar Uma igreja santa Nós estarmos Preparados Para isso Para subir E eu vou dizer É difícil É difícil A gente procurar Na face da terra Aqui Uma igreja Que não tenha Um falso profeta Lá no público Só para a ganedezia Então Que o Senhor Jesus Desperte vocês Assim como ele Fez comigo E eu só tenho A agradecer Porque hoje Eu sei Que eu fui liberta Pelo poder Que há no nome Do Senhor Jesus Cristo Por ele ter usado O pastor Jardel Fernandes